Olá, bem-vindo! Neste tutorial nós vamos simular aqui um efeito básico utilizando o renderizador Blenderender para fazermos umas bolinhas de sabão subindo sobre um céu, ou seja, sobre um fundo meio azulado. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples e prática. Vamos inicialmente selecionar o objeto cúbico com o botão direito, tecla X, e vamos adicionar na nossa área de trabalho com Shift A uma mecha do tipo Plane. Com esse plano aqui, nós vamos mudar nossa vista para a vista de frente, clicando em View, Front. Vamos melhorar mais ainda e vamos usar uma vista no padrão ortográfico, View, Ortho, Pronto. Temos aqui o plano, a gente está vendo esse plano pela frente, ele está apontando a sua face para cima em direção à coordenada Z e nós vamos aplicar nesse plano aqui o efeito de partículas. É com as partículas que nós vamos fazer o efeito da bolinha de sabão. Então nós vamos selecionar o ícone de partículas, que são as quatro estrelinhas que estão aqui na barra de propriedade da direita, clicar em New e quando nós fazemos isso, já aplicamos um conjunto de partículas a esse plano. Se viermos aqui na timeline e clicarmos no Player, vocês vão ver que essas partículas começam a ser emitidas, sobem e descem. Esse subir e descer aqui, ele ocorre em decorrência da situação da gravidade. Então se nós viermos aqui nas propriedades de partículas, puxarmos a barra de rolagem e encontrarmos essa guia aqui chamada Field Weights, que traduzido significa campo de força, nós podemos clicar na setinha que fica aqui na esquerda e nós vamos ter as propriedades dos campos de forças que estão agindo sobre o efeito. Observem que eu tenho aqui, entre essas forças, uma chamada Gravity, que significa gravidade, ela está com o valor 1. Esse valor 1 é que faz com que essas partículas sejam impulsionadas para baixo. Então nós vamos pegar esse valor do Gravity aqui, vamos clicar no Slider e vamos botar um valor 0 e dar o Enter. Quero que vocês vejam agora que quando nós dermos o Player, essas partículas não mais cairão, elas vão subir. Mas há um detalhe, elas sobem até um determinado ponto e passam a desaparecer. Isso ocorre porque aqui, se viermos para a barra de rolagem, na guia chamada Emission, o Lifetime aqui, que é o tempo de vida dessas partículas, está com o valor igual a 50. Então ele vai ter 50 frames e durante esses 50 frames ele vai sendo executado e sumindo. Então nós vamos aumentar esse valor aqui do Lifetime, por exemplo, para o valor 200. Vejam que se eu der o valor 200 a Lifetime, quando eu der Player aqui embaixo, essas partículas irão subir e demorarão mais tempo aqui sendo emitidas. Um detalhe, nós temos aqui um conjunto de partículas de número muito grande, porque aqui em Number, na opção Emite, o valor está com 1.000. Para fazermos o efeito que desejamos, nós vamos diminuir esse valor aqui para o valor 30. Vamos dar novamente a animação do início, e vocês vão ver que eu tenho menos partículas sendo emitidas. Essas partículas aqui, se nós formos dar renderização, elas vão ser pontos luminosos. Se viermos dar o render aqui, veja que eu tenho esse efeito aqui de pontos luminosos saindo desse plano. Por quê? Porque aqui na barra de propriedade de partículas, a configuração dessa partícula de renderização, na guia Render, está como halo, que é justamente esse feixe de luz. Nós vamos mudar isso e vamos colocar na opção Object. Essa opção Object vai nos permitir que a gente selecione um outro objeto qualquer para transformarmos essas partículas nesse objeto. E para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na seleção de camadas, vamos clicar na camada de número 2. Veja que nós não temos nada aqui. Nós vamos adicionar nessa camada com Shift A, uma mecha do tipo UV Esfera. É essa esfera que vai ser as partículas das nossas bolinhas de sabão. E vamos aplicar para ela, clicando aqui na estante de ferramenta da esquerda, na guia Tools, o efeito Smooth, para suavizar essa superfície dela. Vamos clicar aqui e vamos aproveitar também, vir aqui na barra de propriedades, buscar o ícone que representa os modificadores, que é a chave inglesa. Clicando nela, nós vamos clicar em ADD Modifier e vamos aplicar a esfera um modificador do tipo Subdivision Surface. Veja que o Subdivision Surface tem algumas propriedades aqui já para serem configuradas. Nós vamos botar esse valor de View igual a 2 e vamos dar o Apply. Com a nossa esfera aqui, nós vamos dar para ela um material que vai nos permitir vê-lo como se fosse uma bolinha de sabão. Nós vamos vir aqui no ícone de materiais, clicar nessa esfera e vamos aplicar um material para a nossa esfera aqui que nós colocamos. Vamos clicar em New e aqui em New nós vamos tirar o material deste objeto, dando a ele um valor de transparência. Então, nós vamos buscar a guia Transparência. Aqui na guia de Transparência, nós vamos selecionar e vamos usar essa opção chamada Z Transparence. No Z Transparence, nós vamos dar esse valor de Fresnel que aparece aqui embaixo, ou Fresnel, clicando com o botão esquerdo, um valor 4.6. Eu vou puxar essa barra para cima e vocês vão ver que eu tenho uma renderização aqui em forma de um objeto em Transparência. E com esse objeto nessa condição, nós vamos voltar para a camada de número 1, onde nós temos o plano. Vamos selecioná-lo e vamos fazer com que essas partículas sejam aquela esfera que nós colocamos. Então, nós vamos clicar no ícone de partículas que nós aplicamos ao plano. Aqui nas propriedades, naquela opção Object, nós podemos clicar nesse cubinho aqui, onde tem o duplo Object, e buscar aquele objeto que nós adicionamos, que é a esfera. Vamos selecioná-lo. Veja que aqui agora, em vez de pontinhos, aparecerão as esferas que são justamente aquele objeto que nós colocamos na camada 2. Para melhorar o tamanho desse objeto, nós vamos usar aqui esse slider do Size, que é o tamanho. Clicando nele, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando para a direita, nós conseguimos dar tamanhos maiores a essa esfera. Para que as esferas não saiam sempre no mesmo tamanho, nós vamos usar essa outra opção de slider que tem aqui, chamada Random Size. Nós vamos fazer tamanhos randômicos. Então, encostamos o cursor do mouse, pressionamos o botão esquerdo e arrastamos aqui para a direita. Veja que eu consigo emitir esferas com tamanhos diferenciados. Se nós dermos animação do início, com Alt A ou clicando aqui no Player, veja que eu consigo fazer com que o plano, ele emita algumas esferas de tamanhos variados, que são as partículas. Se nós formos renderizar esse objeto pelo render ou F12, veja que aquela formatação daquelas esferas passa a ter uma cor de transparência. E é isso que nós vamos fazer agora. Vejam também que quando eu faço a renderização, esse plano que está emitindo essas esferas, ele está aparecendo aqui no nosso projeto. Para eu fazer com que ele não apareça, aqui ainda na guia Render, eu vou clicar nessa opção Emeter, que é o emissor, e vou desativar essa seleção. Se eu der a renderização agora novamente, vocês vão ver que eu tenho as bolas em forma de bolas de sabão, porém, não tenho mais aquele objeto aparecendo. E para melhorar aqui o nosso efeito, nós vamos agora colocar a nossa câmera de frente para o cenário. Nesse ângulo de vista que nós estamos vendo aqui, nós vamos usar com o cursor no meio a barra de espaço. Vamos selecionar a opção Align. Escrevendo, nós vamos ter essa opção aqui chamada Align Camera to View. Lembra a vocês que vocês podem usar o atalho também Ctrl Alt 0. Veja que eu consigo posicionar a câmera de frente da mesma forma que eu estava vendo anteriormente o cenário. E aqui agora eu posso, travando a câmera, pressionar o Shift e o botão do meio do mouse e tentar ajustar aqui essas bolinhas para que elas saiam mais ou menos dessa forma. Se formos dar a renderização, vocês vão ver algo aqui nesse sentido. Para melhorar mais ainda aqui o efeito das esferas, nós vamos aplicar o cenário a uma fonte de luz, que é uma lâmpada, adicionando aqui onde tem o cursor 3D, com Shift A, um objeto do tipo Lamp. E entre as lâmpadas, nós vamos escolher o modelo Spot. Clicando nele, eu vou afastar um pouquinho, vocês vão ver que eu tenho aqui a lâmpada apontando a sua luminosidade através de um cone para baixo. Nós vamos aproveitar, vamos encostar o cursor na seta azul, que é a coordenada Z, e vamos arrastar essa lâmpada cá para cima. Com ela aqui para cima, nós vamos buscar as propriedades de lâmpadas existentes aqui na barra direita. vocês vão ver o ícone em forma da lâmpada que nós selecionamos, que é o Spot. Clicando, veja que eu tenho aqui uma energia, essa energia está no valor 1, eu vou colocar o valor 6, e dar o Enter. E essa cor aqui, por exemplo, eu vou mudar para uma tonalidade vermelho. Se eu der o render, aproximando aqui o nosso objeto da câmera, vocês vão ter um efeito aqui das bolinhas de sabão com essa cor desse vermelho. Para variar essa cor, nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar novamente uma outra lâmpada Spot aqui na cena. Vamos dar um Shift A novamente, vamos lá em Lamp, e adicionar outra lâmpada Spot. Com essa lâmpada Spot, nós vamos deixá-la um pouquinho mais abaixo da primeira que nós adicionamos. Vamos dar um valor menor de energia para ele, vamos dar um valor, por exemplo, 3. E vamos dar a ele um valor verde. Vamos ver como está a renderização. Já temos dois efeitos, e damos mais intensidade ao efeito da bolinha de sabão. E vamos agora, pessoal, aproximar e criar a nossa animação das bolinhas, fazendo a movimentação com o plano de fundo aí, que nós colocamos no ambiente, que é esse azul. Vocês podem clicar, colocar um azul escuro, mantê-lo mais ou menos aqui nessa tonalidade média do alfa. E para fazermos a nossa animação, eu vou apenas adicionar mais um elemento aqui na área, onde tem um cursor 3D, com o Shift A, que vai ser um objeto Force Field, é um campo de força que vai fazer o efeito na movimentação dessas bolinhas. Eu vou usar, por exemplo, aqui, vocês podem usar o que vocês quiserem, mas eu vou usar o Turbulence. Esse Turbulence, vocês vão ver aqui que eu vou puxar o manipulador dele, ele parece um eixo Ampity. Vou deixá-lo nessa posição aqui, e clicando no ícone de propriedades físicas, vocês vão ver que eu tenho o Force Field, que eu apliquei, que é justamente esse eixo, com o nome Turbulence, e aqui eu tenho o Strength, que é a força que ele vai aplicar sobre o efeito. Então, esse valor Strength aqui, eu vou botar um valor 3, e vou dar o Enter. Se dermos a animação, com Alt A ou Play aqui embaixo, vocês vão ver que ele consegue fazer, ó, uma movimentação nessas bolinhas aí da área. Se eu aumentar esse valor aqui para um valor, por exemplo, 20, voltando ao nosso início, vocês vão ver que a turbulência é maior, as bolinhas conseguem se afastar um pouco mais, devido a esse campo de força que eu apliquei. E feito esse procedimento, pessoal, cabe a gente agora fazer o efeito, que é o efeito do nosso vídeo, em relação à bolinha aqui, subindo com esse plano de fundo azul. Então, nós vamos clicar no ícone de câmera fotográfica, que é o Sene, e vamos configurar as dimensões do nosso vídeo. Por exemplo, nós vamos clicar aqui em Render Preset, e eu vou escolher a opção HDTV 720. Isso vai permitir que a gente tenha uma resolução de 1280x720, que é a resolução que é muito usada aí no YouTube. Para agilizar um pouco a nossa velocidade aqui, eu vou diminuir esse valor de 100%, vou deixá-lo em 50%, porque eu crio um quadro de animação menor, e aí o vídeo trabalha mais rápido durante o procedimento da animação. E feito aqui em 50%, eu vou buscar agora uma guia chamada Out Party, que é a saída. Nessa guia, nós vamos definir o nome do arquivo, eu vou colocar aqui bola de sabão, e vou aqui nesse diretório, clicar com o botão esquerdo do mouse, buscar um diretório dentro do meu computador, onde eu queira salvar o meu trabalho. Vou dar o cancel aqui, já que eu tenho o diretório pré-definido, e vamos voltar no Out Party, e vamos nessa opção aqui, clicar nessa caixinha para definir que tipo de arquivo nós vamos fazer aí junto ao projeto. Eu posso usar arquivos de imagens, que são todos esses arquivos aqui da coluna direita e do meio, e tenho arquivos de filme, que são arquivos todos da coluna esquerda. E eu vou usar o modelo aqui, a VG JPEG. Vocês podem experimentar qualquer um desses modelos aqui. Eu uso mais o JPEG, que ele é mais rápido e mais prático. Eu vou clicar. Vou clicar aqui em RGB, para mantê-lo nessa cor azul, e deixar o quality com 100%. Feito todos esses procedimentos, eu vou voltar para a guia render, e aqui em animation, eu vou clicar com o botão esquerdo. Vocês vão notar que aqui na linha de animação, eu vou utilizar os 250 frames, que eu estipulei inicialmente, que já vem por padrão no programa, e nós vamos aguardar concluir, para vermos como ficou aí a animação das nossas bolinhas, subindo aqui na área de trabalho. Podem notar que já estamos chegando aqui no efeito da nossa animação. Concluímos aqui no frame de número 250. Para nós vermos como ficou o vídeo, nós vamos dar um render. Clicar aqui em Player Rendered Animation. Vocês podem usar também o atalho Ctrl F11. E vejam que aqui eu tenho o vídeo, do efeito que nós criamos aí das bolinhas de sabão, vou trazer aqui para o centro. Eu vou dar o ESC aqui para sair da renderização. Vocês podem variar essas lâmpadas Spot e as cores também, vocês podem melhorar a quantidade de bolinhas de sabão aqui no efeito, vocês podem usar a criatividade de vocês, para fazer efeitos mais legais aqui com essa dica que eu dei. É evidente que, para quem já conhece bem o Cyclops Render e os Nodes, vai ter como fazer um trabalho mais qualitativo desse efeito. Não é o meu caso. Então, vou deixar aqui no Blender Rendered. Espero que vocês, através dessa dica simples, vocês possam fazer algo interessante aí nos seus projetos. Espero que eu tenha ajudado, que tenha contribuído com algo aí nesse sentido e que vocês possam fazer bons trabalhos com esta dica. Até o próximo tutorial e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto